Oi gente, tudo bem? Eu só tô aqui passando pra pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like e, se possível, compartilhar pra outras pessoas pra que o canal cresça mais. E é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar o canal, um beijo pra vocês e aproveitem o vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que deu ruim mesmo. Eu posso ter cometido um erro. Fim Ains e Mash Banded. Faremos uma reunião pra tratar dos seus papéis nisso. Se você parar pra pensar, vai entender. Você e ele são de posições sociais bem diferentes. Posições diferentes têm tratamento diferente. Será que você é burro demais pra entender isso, garoto? Então, idiotas, eu vou esclarecer pra vocês. É assim que o mundo funciona por aqui. O que é esse diretor? Que dor! Ele não parecia estar aberto ao diálogo. E deu início. Mas o que é um peido pra quem já tá todo cagado? Só assassinos pensam assim. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti 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 Fim, Fim, Tenta concentrar o poder mágico num ponto Ah, tá bom. Escuta, Fim, 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 Fim... Eita, Fim, 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 Fim... É um trabalho?